Oiê, tudo bom? Hoje eu vim ensinar pra vocês essa receita capilar, é um desmaia cabelo caseiro, e gente, o cabelo fica sedosidade pura, fica com muito brilho, repara, nutre muitos fios, enfim, tá fácil de fazer, eu espero muito que vocês gostem, já clica no like aí, tá bom? E agora bora lá pro passo a passo da receita. E para essa receita caseira, eu vou utilizar dois quiabos, eu vou preparar a baba do quiabo, que é super fácil de fazer, e gente, o quiabo, ele reduz o volume, hidrata, nutre e tem alto poder umectante, ele também doa muito brilho e maciez aos cabelos. E como vocês estão vendo, eu cortei o quiabo em pedacinhos, e agora eu vou adicionar 100ml de água mineral, e vou deixar descansando por 4 horas. Eu também gosto de pegar um garfo e dar umas amassadinhas, quem sabe, gente, machucar um pouquinho pra ajudar a liberar mais a baba. E quanto mais tempo você deixar descansando, a baba do quiabo vai ficar mais consistente. Então depois eu passei na peneira, e agora eu vou levar pra um recipiente onde eu vou preparar a minha receita caseira. Agora eu vou adicionar 5ml de glicerina, a glicerina é emoliente, é umectante, ela é hidratante, ela desmaia o cabelo, ela deixa o cabelo muito brilhoso, e ela também ajuda a reter e a fixar todos os nutrientes da receita dentro do cabelo. Agora eu vou adicionar 10ml de mel, gente, o mel ajuda a selar o fio do cabelo, a fechar a cutícula, ele é muito nutritivo, ele também é umectante, tem ação antioxidante, que repara os cabelos secos, porosos, aquele cabelo que tá quebradiço, é elástico e bem danificado, além de também doar muito brilho. E pra finalizar, eu adicionei um pouco de máscara de hidratação, pois eu tô na etapa de hidratação do meu cronograma capilar, mas se vocês estiverem na etapa de nutrição, por exemplo, vocês podem adaptar, tá? E trocar por uma máscara nutritiva. Agora é só misturar tudo, e a hidratação desmaia cabelo, tá pronta. Agora vamos lá pra aplicação, tá? Gente, eu tô usando uma técnica que eu tô gostando muito, eu divido meu cabelo no meio, e das duas mechas, eu divido três mechinhas em cada lado. E aí eu vou aplicando a receita caseira, enluvando bem, mecha por mecha, da raiz até as pontas. No caso de usar uma máscara que seja liberada pra isso, tá? Pra ir até a raiz do cabelo. Caso vocês usem uma máscara que não seja liberada, aplica aí na distância de dois dedos da raiz do cabelo, até as pontinhas, massageando bem, enluvando bastante. Ah, e essa receita foi aplicada nos cabelos lavados e úmidos, e eu deixei agir por apenas 20 minutos. Depois eu enxaguei, passei um condicionador, enxaguei, passei o protetor térmico e fiz uma escova, pois eu queria o cabelo super liso. E como essa receita, ela tira o volume do cabelo, ela alinha e ela sela o fio, com o calor do secador, o cabelo fica duas vezes mais liso, gente. Foi isso que aconteceu, o cabelo ficou muito sedoso. Mas se você quer só tirar o volume do cabelo e hidratar bastante, é só deixar secar naturalmente. Inclusive, ela é indicada pra todo tipo de cabelo, inclusive cabelos cacheados, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo, muito obrigada por assistir, não esquece do teu like, tá? E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri